Pretendo fazer uma breve apresentação da minha pessoa. Tudo ok? Estou achando esse microfone meio forte aí. Vou falar um pouco de teoria. Gostaria de tratar de lógica de serviço dominante. Eu acho que para a área de TI é importante saber que existe uma lógica para desenvolvimento de serviço. E não só falar sobre teoria, mas vamos também tratar um pouco de prática. Como é que se aplica a estudo. Eu estou aqui, o nome é Maurício Manhães. Eu estou aqui com vários chapéus. Eu sou aluno de doutorado de Engenharia e Gestão do Conhecimento da Federal de Santa Catarina. E aqui ligado ao curso de Engenharia e Gestão do Conhecimento. Faço parte da Service Design Network. Que é a sede na Alemanha. Faço parte também da Livework, que é uma empresa... Eu vou falar um pouquinho sobre a Livework. Para vocês entenderem o contexto de onde se insere o design de serviço. Bom, é isso aí. Design de serviço como mercado, como atuação em mercado. Eu vou usar a Livework como um pano de fundo para falar um pouco do mercado. Como que o design de serviço se inseriu nesse mercado. A Livework começa em 2001, com o nome já de uma empresa, uma consultoria em design de serviço. Quando se tinha muito pouco noção do que era design de serviço. Apesar da disciplina ter começado em 1995, com o professor Erhoff, na Curling International School of Design. E capitaneada pela professora Birgit Magger. Só em 2001, um primeiro negócio se estabelece com, de fato, o nome de design de serviço. E a Livework, ela tem desenvolvido diversos projetos nessa questão de design de serviço. De inovação em serviço. Foi muito responsável. Os atores tiveram muito no princípio de todo esse processo de share, car sharing, bike sharing. Todo esse processo é um filho direto desse esforço comercial de se implementar o design de serviço do mercado. Então, como pano de fundo, eu acho que é isso que é interessante saber. Daqui para frente, eu vou fazer uma... Aproveitando que a gente está na Campus Party, né? Eu vou fazer uma palestra sem safety net. Não é palestra para fracos do coração. Nós vamos tratar de teoria, tratar de conceitos duros até, talvez. Mas sem preocupar... Quem não entender, googleia e aprofunda em outras esferas. Aqui vai ser meio papo reto. Não é para iniciante, digamos assim, o papo. Eu acho que vai ficar interessante porque a gente vai dar esse pulo lá na frente. Quem se interessar e ficar perdido, navega na internet, aprofunda na internet. Aqui vai ser para quem já está interessado, poder ir um pouco mais a fundo no assunto, ok? Então, no safety net. Quem assistiu aqui a palestra do Silvio Meira ali agora? Muito do que ele falou, eu vou repisar aqui sobre um outro paradigma. Principalmente a questão do design e de serviço, né? Essas duas palavras. Porque se design é complicado de definir e serviço é complicado de definir, quando você junta design e serviço, é qualquer coisa, né? Espera aí. Então, vamos lá. Design. Então, aperta o cinto aí. Design. Definição 1 de design é co-evolução de espaço, problema e solução. Ao invés da engenharia que tem, por exemplo, eu preciso construir uma ponte, eu sei exatamente o que eu vou construir. O processo de design, eu sei aonde é o espaço que eu gostaria de chegar da solução, mas eu não sei nem exatamente qual é o problema e nem exatamente qual é a solução a esse problema. Que aí eu me remeto à palestra do Meira, que ele estava falando justamente daquele ciclo que ele estava falando. Aquele ciclo que ele descreveu lá é o ciclo do design. Então, o processo, a co-evolução. Eu só sei que problema eu resolvi e que solução eu construí a partir do momento que eu encontro o par ideal. Primeira parte, assim, já complicada, mas tudo bem. Quem se interessar, por favor, aprofunde. E aí, de novo, o que ele falou lá, aí é o design 2, que é, para toda solução de design, eu tenho diversas combinações possíveis. Eu tenho pares ideais que resolvem de acordo com diferentes aspectos, mas eu não tenho a solução correta. Eu não tenho a resposta, que é o que o Meira estava falando ali, né? Que a gente aprende na escola a dar a resposta certa para o problema. Para um problema de design, não tem resposta certa. Tem melhores ou piores respostas para determinado contexto. Então, se eu disser que eu quero encaixar aqui o quadrado, né? Está ok. Depende do que eu construir para explicar isso. A bola também está ok. Não tem uma resposta certa. Isso é o design. É a de design para a engenharia. A engenharia, você sabe exatamente onde você quer chegar. Ela é teleológica. Eu tenho uma lógica para onde eu estou arrumando. O design é... E é complicado você separar design e engenharia. Eles são irmãos siameses, quase. É complicado você fazer só um ou outro. Muitas vezes você bagunça as duas coisas. Mas, para fins didáticos, nós estamos fazendo essa separação. E aí, também isso aqui estaria ok como solução. E no final, aí sim, aquele da coevolução dos prazos do problema-solução foi uma definição dada nos anos 90 pelo professor Dorst, que já é considerada superada. E hoje, uma definição interessante para design seria construção, processo de construção de pontes entre diferentes... Então, eu construo entre um problema e uma solução, uma ponte. Eu designo a essa ponte um valor que faça sentido para as pessoas. Eu digo que a melhor forma de completar aquele quadrado amarelo é o triângulo vermelho. E eu, de alguma forma, do contexto social, eu explico isso. Então, isso é um processo de design. O pessoal de design gráfico fala isso. Você cria uma logo lá, apresenta para o cliente. Dependendo da ponte que você construiu entre o cliente e aquela logo, ganhou. Está tudo explicado. Isso, por mais anedótico que seja, é uma forma de explicar o processo de design. Ok? Então, é um processo de construção de pontes conceituais entre coisas diferentes. É o que seria de mais moderno, digamos assim, em termos de definição de design, que é baseado em hermenêutica. Putz, aí design já é uma complexidade sem fim. Vamos tentar abraçar serviço. Ops. Como fala o Tennyson, ele sempre pergunta, sempre, para que serve isso? Querendo dizer que toda coisa tem um serviço embutido e é um serviço, de fato. Então, para que serve isso? Serve para muita coisa. Serve para matar pessoas, inclusive. Serve para limpar a unha se precisar. Serve para coçar as costas. E, inclusive, serve para desaparafusar parafuso. Então, o objeto em si é um detalhe no universo de serviços que ele, de fato, representa. Ok? Ok? Estou vendo bastante gente concordando, então estou contente. Então, isso aqui também já é a última palavra em definição de serviço. que é, para que serve um serviço? Ele serve para ampliar o meu potencial de agir. Então, por exemplo, eu não sei cortar cabelo, aí eu vou lá, pago para alguém, para me cortar o cabelo. Mas eu estou fazendo ele me cortar o meu cabelo. Então, isso eu ampliei o meu potencial de ação porque eu falei para essa pessoa cortar o meu cabelo. Ele está me obedecendo. É como se fosse uma... Como é que chama? Uma extensão, uma prótese. Ele é a minha prótese. O serviço do banco, isso é interessante porque ele responde para quem pesquisa, a questão do service, do e-banking, por exemplo. Pô, mas isso não é serviço. Não, é serviço porque ele amplia o meu potencial de agir. Da mesma forma que a chave de fenda é serviço. Na verdade, para mim, tudo é serviço. Não consigo... Então, amplia o potencial de agir. Só que aí cria um detalhe muito interessante que a definição de conhecimento é potencial de agir. E aí você fala, poxa, então o serviço é conhecimento? Então, quando eu crio um serviço, eu estou dando ou criando conhecimento com alguém? Aí a frase famosa, conhecimento é poder, não no sentido de poder matar as pessoas, mas de permitir, de poder fazer, de me permitir cortar o cabelo. Eu posso cortar o cabelo porque eu tenho alguém que... Eu tenho esse poder, né? Uma reflexão muito interessante quando você vai pensar em termos de serviço é... Fala assim, que poder esse serviço me dá? Eu perguntei para um diretor de relações... Diretor de pessoa física de um grande banco. Perguntei, que poder o teu serviço dá? Ele não soube me dizer. Eu moro em Florianópolis, nem todo mundo tem essa sorte, eu tenho, né? Eu moro em Florianópolis e a Gol, mal ou bem, mais mal do que bem, me deu o poder de estar aqui em uma hora. Me deu o poder de voar. Me permitiu voar. Então, esse é um serviço. Mal ou bem executado, são outros 500, mas ele me deu o poder de voar. Então, na hora de desenvolver o serviço, é interessante perguntar assim, que poder eu dou para essa pessoa? O que eu estou para essa pessoa organização, né? E serviço é isso. É aumentar o potencial de agir de alguém. Gente, isso aqui é assim, ó, a última palavra em definição de serviço. Assim, é a última palavra. Então, o serviço, no final, é um processo de criação de conhecimento. Voltamos lá para design, que também é um processo de criação de conhecimento, e serviço, que é um processo de criação de conhecimento. Então, é um processo de criação de conhecimento de um processo de criação de conhecimento. Contratem alguém para fazer, do que tentar entender, é complicado. E aí, design de serviço, serve para criar novas formas de aumentar o potencial de agir de pessoas e organizações. Quando, por exemplo, essa feira aqui, esse encontro, a Campus Party, é um processo, é um projeto de design de serviço. Porque, se você fosse pensar em desenvolver um serviço, você desenvolveria, você não incorporaria para as pessoas dormirem em barracas. Entendeu? Deixa eu passar aqui para a próxima tela, que é o seguinte, muitas vezes, quando as pessoas ouvem falar em design de serviço, você fala, ah, são aquelas pessoas que vão fazer o cliente ficar se achando uma madame e fazer aquele tratamento, de, ah, pegar no colo, não é nada disso, gente. Nada disso. Isso, você vai pedir para a Cláudia Matarazzo, quer fazer um serviço VIP, pede para uma madame desenvolver. Para o pessoal de design de serviço, isso não nos interessa. A gente quer criar coisas novas. Quer dizer, a gente não faz isso aqui, para maquiar formas tradicionais para aparicar pessoas. Isso não é design de serviço. Ok? Não é. Então, quando você falar assim, eu estou precisando melhorar a experiência, e que o cliente se sinta mais querido, não sei o que lá, não venha falar comigo. Eu vou tentar criar um jeito que ele se surpreenda, que fale, poxa, não tinha pensado nisso, aumentar o potencial dele de agir de outras formas. Não reenforçar velhos, tradição e preconceito. Impótese alguma. E aí, chega um professor em 2004, o professor Vargo, que ele cria essa lógica serviço dominante. E aí eu vou retomar de novo a palestra do Meira, porque o Meira, para a gente que estuda lógica serviço, quem já ouviu falar de lógica serviço dominante aqui? Service dominant logic. Que legal. Quatro pessoas já. Inclusive o Marcelo. Está melhorando. Está melhorando. O bom vai ser quando eu perguntar isso, eu vou... Então, é o seguinte. Opa, eu estou passando as coisas aqui, calma. Então, ele... Vamos aqui por perto. Desde sempre se entende que o serviço é o começo, o meio e o fim da atividade econômica. Desde sempre. Desde Aristóteles, passando pelo Marx. Quer dizer, não há valor algum no objeto em si. Nenhum. É só o valor que ele tem para eu trocar ele por outra coisa ou o valor que ele tem do serviço que ele me promove. Então, não há outra coisa na atividade econômica que não serviço. Para a lógica serviço dominante. Você pensar um carro, o que é um carro? Se for computar em valor dele, o metal em si, a borracha que está ali, é nada em termos de valor dele. Tudo que você está pagando num carro foi projeto, marketing, montagem, tudo é serviço. Tudo é serviço, na verdade. E aí você remonta, vai lá o Adam Smith também. Nunca, nenhum economista de peso disse outra coisa que não isso. Que o serviço é o começo, o meio e o fim da atividade econômica. Nunca foi dito nada diferente disso. Durante um, a gente se deslumbrou com a revolução industrial e durante breves 150 anos a gente se apaixonou pelas coisinhas assim, mas isso nunca foi centro da atividade econômica. Nunca. Ok? E aí eu faço o paralelo com o Copérnico. Quando vem a Service Dominant Logic em 2004 e diz assim, o serviço é o centro da atividade econômica, isso, para quem pesquisa serviço, é a mesma coisa que quando o Copérnico chegou e falou assim, desculpem, mas a Terra não é o centro do sistema planetário. não, não é possível isso, não é possível. E o fato de ele ter falado isso não fez o Sol mudar de lugar com a Terra. O Sol sempre esteve lá, a Terra sempre esteve lá, as pessoas viam de maneira trocada. e aí eu faço essa brincadeira que assim, está certo que para a Dona Maria ou para o Seu José que estão lá coarando a roupa no varal, no momento, em 2004, não fez diferença nenhuma. como não fez diferença nenhuma quando a Dona Maria e o Seu José estavam coarando a roupa no varal lá e o Copérnico falou que o Sol não era o centro do sistema planetário. Não fez diferença nenhuma. Liberou uma quantidade de energia tamanha que depois influenciou a vida dela sim. A gente acabou chegando na Lua por causa disso. E a gente faz essa comparação. Quando ele vem, o professor Vargo e o professor Lush trocam ou expõem algo que nunca foi dito diferente e fala o Sol não é o centro do sistema planetário. É o serviço que é o centro do sistema econômico. Isso liberou uma quantidade tamanha de energia para o pesquisador. Porque aí você olha para qualquer coisa você pega e explode ela em várias. Isso aqui pode ser desde um passador ou pode ser um consolo. Bom, cada um pense o que quiser com isso aqui. Mas isso aqui você fica assim em qualquer coisa tem vários sentidos. Tá bom. E aí ele faz um paralelo entre Goods Dominant Logic e Service Dominant Logic que é a Goods Dominant Logic a GDL que é isso aqui que é pesquisem a respeito. Tem uma diferença lá bem interessante sobre GDL e SDL. E aí tá, ele publica isso e hoje, gente, para vocês terem uma ideia o quanto que isso é. Eu sou um dos meus chapéus é da área acadêmica, né? Esse cara, esse artigo aqui tem 1873 resultados na Scopus. Eu acho que seria o equivalente quem conhece o Scopus sistema Scopus? Tá, ele tem 1870 citações lá. Então, assim, do ponto de vista acadêmico não tem discussão nenhuma mais. 1873 deve ser algo como assim 3 bilhões de links no Google, entendeu? 1873 publicações aceitas em revistas peer-reviewed, de revisão por pares que citam esse artigo. Assim, não tem discussão. Eu sou contactado por muitos estudiantes da América Latina também, mas muitos lugares do mundo que falam assim Maurício, estou fazendo pesquisa em serviço e eu gostaria de conversar contigo. A primeira coisa que eu pergunto é assim, você já leu a SDL, o trabalho do Vargo? Não. Então, me ligue depois se você tiver lido. Porque você pode odiar o trabalho dele, mas você não pode ignorar. Se você não sabe tratar da SDL, eu não tenho nada para conversar contigo. Nem se for a favor ou contra, eu não tenho nada para conversar. Então, isso aqui é basicamente o resumo dele, ele propõe isso aqui é interessante. E aí eu remeto de novo à palestra do Silvio, que fala assim, o crescimento do setor de serviço na economia. Para a gente que estuda a SDL, acha isso uma piada, no mínimo não sabe falar de serviço, não conhece serviço. Porque não houve crescimento houve um crescimento da percepção da importância do serviço na economia. Mas o serviço sempre foi. Desde sempre. Desde Adam Smith, da mão invisível, sempre foi serviço, nunca foi outra coisa. Nunca foi indústria. Indústria, houve o serviço que está embutido na indústria. Então, sempre que vocês virem algum gráfico desse tipo falando assim, o crescimento da serviço na economia, lembrem de mim e riam. Riam de quem está falando, essa pessoa não sabe falar de serviço, não entende, não sabe o que é serviço, ok, ok, passa, entendeu? Tipo, não dá. Opa. Aqui é interessante também vocês pesquisarem, a SDL propõe dez premissas fundacionais para você entender serviço, que é serviço a base fundamental de troca. Eu gosto de citar essas quatro aqui, o cliente é sempre um co-criador de valor, todos os atores sociais e econômicos são integradores de recursos, aqui no caso eu troco serviço por serviço, né, é assim, é fundamental, a quantidade de energia que essa SDL liberou para quem trabalha com desenvolvimento de serviço é absurdo, assim. E aí, tá ok, é tudo muito bom, tudo muito bem, mas e aí, na prática, o que eu faço com isso? Por que que se libera tanta energia assim, para... E aí, a gente está trabalhando junto com o professor Vargo e com o professor Lurch, que é os americanos que desenvolveram essa lógica, né, para desenvolver uma ferramenta para habilitar pessoas para que as pessoas possam entender, entender, aplicar isso sem precisar ir a fundo na questão do serviço dominante, da lógica serviço dominante. e a gente propõe uma... Estou tendo uma certa dificuldade de passar aqui. E a gente propõe uma ferramenta que é baseada no processo de criação de conhecimento, o SESI. Quem já ouviu falar do SESI aqui? Processo de criação de conhecimento? Dois? Dois só? Mintam para mim? Levantem mais a mão. E do processo de design a gente misturou essas duas coisas, né, e criou um que a gente está chamando de SDL 2020, que é um tipo um framework para desenvolvimento de serviço. Isso aqui está ainda em desenvolvimento teórico, então, assim, isso aqui vai ser publicado em algum dia num paper acadêmico, por enquanto eu estou falando dele como uma forma de desenvolvimento também dele. E a gente dividiu o serviço conforme os processos de design, as etapas do processo de design e os processos da criação de conhecimento, socialização, combinação, externalização, combinação e internalização. De novo, quem quiser entender mais, o importante é o seguinte, esse framework cria 20 áreas, por isso que ele chama SDL 20, nas quais você pode atacar e tentar inovar. Se você inovar num quadradinho desse, você inova o serviço inteiro, você muda o patamar do serviço. aí só para ver um exemplo, a gente foi num cabeleireiro, como é que isso aplica num cabelo, num corte de cabelo, que é uma coisa mais tentar simplificar a linguagem. Basicamente, como é que acontece? Você chega num cabeleireiro, quer cortar o cabeleireiro, mudou de cidade, eu mudei de Floripa para cá, estou acostumado a cortar meu cabelo num lugar lá e agora eu tenho que achar um novo lugar para cortar o cabelo. Eu não vou me importar muito, vou entrar na primeira bimboca que custe 15 reais, corta essa porcaria aí e vamos tocar, mas quem se importa vai falar não, eu preciso achar um lugar e ele vai conversar com pessoas que a socialização fala, fulano, onde que você corta o cabelo? Como é que você faz isso? Da onde, se você gostou ou não gostou? Aí ele conversa, aí ele vai lá, visita o cabelo, a gente pode, aí quando a gente abrir para a pergunta eu posso explicar mais, mas é todo um processo, você consegue recompor aí de forma setorizada todo as principais, os principais pontos envolvimento do serviço, né? E consegue atacar de forma pontual melhorando cada um desses quadrados. É muito melhor do que você, tipo, ah, como é que eu crio um serviço novo? que é mais difícil do que se imagina. A outra representação dele, esse aqui é o, é isso aí. Temos uns 15 minutos de conversa. entender volta em alguma parte, passei muito rápido, não? Então, tem umas pessoas com a cara de, assim, meio de desesperados ali, assim, não é, Marcelo? de, mas ele não vinha falar de figurinha? Eu queria ver uns negocinhos legais, assim, poxa. Eu não sei como é que eu faço. Nath, tem um microfone aqui do, ah, ali, Walter. E aí, cara, meu nome é João Pedro, eu queria te perguntar se qualquer meio de criar um instrumento que facilite a vida de alguém é um meio de design de serviço? Sim, se você quiser criar um negócio novo, você está fazendo um design de serviço. Se você, de novo, se você maquiar formas tradicionais para paricar pessoas, você não está fazendo, porque você está buscando lá do que é conhecido. Ah, como é que eu trato bem um cara que vai num restaurante? Ah, eu tenho que ser cordial com ele e falar boa noite, o senhor gostaria? Se você só fizer o script disso, você não está fazendo design de serviço. Você está repisando formas tradicionais, recolocando, reenquadrando formas tradicionais. O design é o que o Silvio Meira falou ali, é o trazer o futuro para agora. Tipo assim, qual seria a próxima... Então, por exemplo, você vê, aqui mesmo na Campus Party, vamos criar a Campus Party, então vamos dar um lugar gostoso e tranquilo para que todo mundo possa dormir. Isso não é design de serviço. Ah, vamos botar todos os participantes no Holiday Inn. Isso não é design de serviço. Design de serviço é falar assim, caramba, não vamos tirar o povo daqui, vamos botar as barracas ali, vão ter uns loucos que vão vir na barraca e vamos fazer virar. Entendeu? Isso é design de serviço. Ok? Oi, Maurício. Alô? Oi, meu nome é Aline. Eu tenho me interessado bastante, assim, nos últimos tempos por todo esse tema de design de serviços. Eu comecei a ler livros sobre design thinking também, que acho que até, até queria confirmar, acho que tem muita relação com isso que você falou. O livro que eu estou lendo inclusive fala muito dessa parte de ponto de contato com o cliente, o quanto é importante você mapear e justamente construir toda a experiência, não só uma parte ou maquiar, enfim. E aí eu também queria entender de você, assim, entendo que é um assunto ainda bem novo e como que você vê isso, assim, entrando no mercado brasileiro principalmente? Tem muita empresa que tem interesse nisso, procura? como que é? Tem interesse, sim. É ainda complicado de vender, mas tem interesse. A maioria dos grandes players, a Livork veio para o Brasil em 2011, 2010 ou 2011. de lá para cá todos os outros vieram. Então, tenho sim uma expectativa que no Brasil tenha. Mas, de novo, eu me reporto ao Silvio Meira que ele estava falando, naquela hora ele estava acabando de falar, nós temos um problema de infraestrutura neste país, não sei o que lá, acaba a luz. Podia ser menos óbvio, né? Tipo, eu fiquei pensando, será que ele ensaiou com o pessoal da CETEP aqui, assim, tipo, a hora que eu estiver lá você corta a luz para dar aquele drama, né? É, então, quer dizer, tem interesse, mas nós ainda estamos. É quem tem experiência fora do país, né? Então, eu morei na França, na Alemanha, nós chegaremos lá, entendeu? Assim, ó, vamos lá, vamos gente. Eu vou com pessoas que nem esse maravilhoso, maluco maravilhoso do Meira, a gente, há uma esperança de, quem sabe, chegarmos lá. É, meu nome é Rafael, é, a minha pergunta é o seguinte, ela é um pouco mais, é, uma dúvida mais na teoria, uma das citações que tinha lá, dizia que em todos os casos, o cliente também, é, é um co-criador, sempre é um co-criador, né? Isso aí. É, eu consigo ver isso em alguns casos que é mais óbvio, né? Que realmente lidam a uma co-criação, é, mas aí me veio uma dúvida, em serviços que não são tão óbvios, serviços sendo que, né, qual que é, até uma chave de fenda, você vem da percepção. Essa co-criação, ela, ela é, é a percepção de valor do cliente, nesses casos menos óbvio, ou é alguma outra coisa que me passou pela cabeça? Não, não é, está certo, se ele não, se ele não conseguir co-criar nada em cima, ele não vê valor nenhum, ele não vai ver valor. Então, por exemplo, se eu usar a chave de fenda para coçar as costas, a minha co-criação foi, pô, peguei uma chave de fenda que o cara tinha pensado para fazer o, apertar o parafuso, e eu cocei as costas, só que, ficou gostoso, coçou minhas costas. Vi valor, está ótimo para mim. Tem um, tem um exemplo que o professor Vargo fala, que é muito legal, que é, ele fala, é demorado o exemplo, mas resumindo assim, ele conhece um cara na Itália, no norte da Itália, que é, é, vitivinicultor, né, faz vinho, planta e vai, planta uva e faz vinho, e que é o que tem um amigo de um cara que é relojueiro, na Suíça. E de vez em quando, eles se encontram, e um dá, uma garrafa, ou uma partida de garrafas, para ir, para o, para o relojueiro, e o relojueiro dá, um relógio, em troca dessa garrafa. Aí ele pergunta assim, o que que eles trocaram aí? Fora, a cocriação, na verdade, foi esse mimo, né, são dois caras super bem, né, tão, digamos assim, bem estabelecidos na vida, então, eles estavam, para eles, o que mais estava importando, naquele momento, era esse mimo, que estavam fazendo, um para o outro, dizendo, ó, o quanto eu sou bom nisso, e o outro fala, mas eu também sou, seu merda, vem aqui, então, tipo, fica uma questão de, eu sou tão bom, mas de fato, eles estavam se trocando ali, horas e horas, de cultivo, de uva, e, a, a feitura desse vinho especial, por horas e horas, de um trabalho, de confecção, desse, desse relógio, né, que são, é um horíveis mesmo, é um cara, um relogioeiro, que faz relógio super, então, todas essas horas, de trabalho aqui, estão virando, um mimo, né, que é o valor, que ele pega, e todas essas horas, de trabalho aqui, estão virando, um mimo, também, para o outro, e quando você, desmonta isso, você consegue, projetar coisas, totalmente absurdas, né, por exemplo, outra coisa, por que cargas d'água, a Starbucks, cresce tanto, se o café dela, é, sistematicamente, reprovado, em testes de, cego, em testes de, cego, por que, e eles sabem disso, sabe, sistematicamente, eles perdem, do café do Walmart, eles perdem, pro café do Walmart, e o que, que eles estão vendendo ali, gente, o que, que eles estão vendendo ali, aí, alguém com a cabeça de GDL, vai falar, é café, claro que não é café, desmonta esse café, o que, que a pessoa faz, em volta do café, vende tudo, agora, tem uma, uma, um russo, criou uma, uma, uma cafeteria, que você paga por hora, né, você entra, você recebe, tipo, que hora que você entrou, e você, na hora que você sai, você paga no final, por hora, quantas horas, você pode comer o que você quiser, tomar quantos cafés você quiser, você paga por hora, entendeu, por que, porque com a GDL, você consegue desmontar as coisas, você explode tudo, e fala, peraí, eu posso, em vídeo, ligar a bunda de uma pessoa, a essa cadeira, eu posso ligar, outra parte da história, ao pé dela, entendeu, tipo, eu posso fazer conexão, e criar um serviço novo, e não de uma forma estapafúrdia, né, ah, eu pirei, tomei chá de cogumelo, e achei que eu teve que criar um bar, que o cara só paga por hora, não, não é assim, tem como, dentro daqueles 20 quadrados lá, você mudar, os elementos, e criar coisas dessa forma, não sei se eu respondi, você comentou sobre o sharing economy, para eu tentar entender melhor o GDL, o quadro lá, 20 por 20, o serviço de car rental Uber, em quais quadros daquele, que ele deveria ter, que ele inovou? Ah, diversos, na verdade, na verdade, é, foi uma profusão aqui, mas desde, toda a parte de socialização aqui, que é descoberta e socialização, né, não, eu teria que parar aqui para você, e fazer toda uma, uma explicação aqui, mas, diversos, são aquelas perguntas, a gente fala assim, ou eu te convido para um, para um, para um, para um show ali, eu te explico, ou eu não consigo te explicar agora, em três segundos. Olá, tudo bom, obrigado Maurício, nosso convidado aqui, não gostei, cheguei cinco minutos atrasado, aí no início, perdi o início, mas eu gostei de tudo. Alguém tem, participa aqui da maratona de negócios, ou não? Vocês, vocês, vocês. A pergunta, assim, a maratona, ela busca que eles acelerem uma ideia, até sábado. Então, por exemplo, para quem faz produto, às vezes, isso é mais fácil de tangibilizar um protótipo, né, porque você quer fazer, tipo, uma cadeira, ah, eu pego de papelão e vou lá, né, então, eu queria que tu ajudasse eles a entender como que se prototipa serviço. Como se prototipa serviço? Aí, volto no design thinking lá, né, que, até tem um website que chama servicedesigntools.org, que ele dá uma compêndio sem fim de ferramentas para você prototipar. Mas, basicamente, você tem que saber que você vai ter que ter. Eu vou explicar o processo de socialização. Então, por exemplo, como que você cria conhecimento? Vou fazer aqui um exemplo do... E aí, eu vou tentar fazer o paralelo com o car sharing lá. Eu... O processo de criação do conhecimento, ele começa com socialização, combinação, externalização, combinação e internalização. O que que é isso? Socialização, eu falo o seguinte, Marcelo, eu estou com uma dor de cabeça, cara, está me doendo aqui. Você teria algo para me dizer? Aí, ele vai falar, é, uma vez eu tive uma dor de cabeça aqui, eu tomei, sei lá, chá de camomila. Ah, chá de camomila? Que ótimo. Estamos socializando. Então, eu posso, dentro do processo... Dez minutos. Eu posso, no desenvolvimento, eu tenho que estabelecer, eu tenho que desenhar suportes a esse processo de socialização, de conversa com pessoas. Que hoje, quando a gente olha em termos de web, parece óbvio, né? Mas isso está suportado por teoria mesmo, assim, tipo, eu tenho que dar um processo de socialização para eles. Aí, eu tenho que dar um processo para eles de externalização. Marcelo, mas o chá de camomila, é quantos, quantas colheres você bota? Quantas vezes você tomou? Aí, ele fala, começa a externalizar isso, quase que... Tirar da cabeça dele, como que foi feito? Ah, eu tomei de duas em duas horas, com tantos gramas, blá 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 blá. Externalizou. Aí, eu falo, tu, eu gostei. Então, mas eu estou com muita dor de cabeça, eu vou combinar isso com, sei lá, com melhoral. Então, eu vou tomar isso e melhoral. E, quando eu faço essa combinação e testo, eu internalizo. pô, funcionou mesmo. Entendeu? Então, eu tenho que, vocês vão ver lá, o Service Design Tools, tem role playing, tem uma série de ferramentas que você pode simular essas etapas de socialização, externalização, combinação e internalização. Até internalização, que no caso, por exemplo, eu estou viajando aqui, eu trouxe esse exemplo justamente para poder fazer isso. Por exemplo, você chega num, num cabeleireiro, é isso que eu deveria ter feito antes e passei batido. Em cinco minutos eu faço, Volta. Você chega lá no cabeleireiro, eu falo, eu quero meu cabelo assim, quero assado. Tem uma série de conversas que você faz com o teu cabeleireiro que vai ficar no ar. Ninguém vai, isso não vai ser registrado em lugar nenhum. Vai ser varrido no final com o cabelo. Isso para ter pessoal de TI, eu tenho a minha atuação, minha carreira toda em área de TI, eu acho isso um monte de dados indo embora com o cabelo ali. Até aflição, né? E aí, por exemplo, eu vi uma vez um cara chegando num cabeleireiro e ele veio com uma foto, ele se mudou do Porto de Porto Alegre para Florianópolis e ele levou um albinho de foto, o cara é engenheiro mecânico, né? Um albinho, daqueles albinhos de foto de 13 para 14 lá. E aí ele mostrou para a cabeleireira, eu quero meu cabelo assim. Olha aqui, olha aqui, mostrou, né? Fez toda a descrição e de fato ela cortou certinho. E a gente, de alguma forma, faz isso, por exemplo, no final, quando o cara passa com o espelho, né? Terminou de cortar, ele passa com o espelho, ele diz, por que ele não está te filmando nesse momento, já num iPad e já não bota isso num lugar que fica lá na tua conta? Sabe? Coisas perdidas, vão ser varridas com cabelo e é tudo isso aqui que seria a parte de internalização, né? O que eu dou para ele, para ele entender, internalizar, saber que funciona? Se ele mudar amanhã de cabeleireiro, ter um negócio lá, um registro de produtos que eu utilizei, sabe como que ele cortou? Entenderam? Eu falei de prototipagem, eu adoro fazer prototipagem, eu me empolgo, mas é isso, você tem que criar e aí fazer isso com com role playing, eu acho que a melhor forma mesmo é botar o corpo na história, porque eu já vi, imagina, já participei de milhares de situações de prototipagem, e eu já vi explicações maravilhosas em palavra, em texto, transformarem-se na coisa mais ridícula quando foi colocado para uma pessoa fazer. Então, ah, o cara chega aqui, passa aqui, faz aquilo, shake hands e está feito o negócio, eu falo, tá bom, então vamos tentar fazer isso. Fulano de tal, tudo bem, meu nome é Maurício, gostaria de... E quando a pessoa fez, ficou ridículo, ninguém em sã consciência faria aquele movimento ridículo para fechar o negócio ou... e aí bastou levantar da mesa e tentar fazer para ver que o movimento que o Silvio Meira estava falando, modelo de negócio, para quem você vai fazer, como, bastou levantar da cadeira e tentar fazer para ver que o negócio era ridículo. Ninguém faria aquilo. tudo que eu estou falando aqui, claro, foi um grande voo, assim, tudo isso você pode descer na internet e saber em detalhes como faz role-playing, como faz prototipagem, como você cria white rooms, tem milhares de coisas, eu tentei me ater ao core da história, assim, para... Ok. Obrigado. Ah, eu gostaria de agradecer o Marcelo, que foi ele que me convidou, Marcelo. Se eu não estava aí no começo, eu queria fazer um salamalek no início lá, mas agora eu faço.